Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória Capítulo 1 Disposições Gerais Art. 282 As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado § 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os atos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 1319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar, deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Art. 283 Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. § 1º As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração, a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. § 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Art. 284 Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável, no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Art. 285 A autoridade que ordenara a prisão fará expedir o respectivo mandado. § 1º O mandado de prisão a será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, b designará a pessoa que tiver de ser presa o seu nome, alcunho ou sinais característicos, c mencionará a infração penal que motivar a prisão, d declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançava a infração, e será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Art. 286 O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Art. 287 Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Art. 288 Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Parágrafo único O recibo poderá ser passado no próprio exemplar de mandado, se este for o documento exibido. Art. 289 Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo primeiro Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Parágrafo segundo A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo terceiro O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Art. 289-A O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Parágrafo primeiro Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo segundo Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro, no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Parágrafo terceiro A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz o que a decretou. Parágrafo quarto O preso será informado de seus direitos nos termos do inciso setenta e três do artigo quinto da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo quinto Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa, do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo segundo do artigo duzentos e noventa deste código. Parágrafo sexto O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo. Artigo duzentos e noventa Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá afetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. § 1º Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando a. Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem ter opção, embora depois o tenha perdido de vista, b. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. § 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Artigo duzentos e noventa E um. A prisão em virtude do mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Artigo duzentos e noventa E dois. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará ao subscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo duzentos e noventa E três. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo o dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará aguardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa, será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele, como for de direito. Artigo duzentos e noventa E quatro. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior ou no que for aplicável. Artigo duzentos e noventa E cinco. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Um, os ministros de Estado. Dois, os governadores ou interventores de Estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Três, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Quatro, os cidadãos inscritos no Livro de Mérito. Cinco, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Seis, os magistrados. Sete, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Oito, os ministros de confissão religiosa. Nove, os ministros do Tribunal de Contas. Dez, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Onze, os delegados de polícia e os guardas civis dos Estados e Territórios ativos e nativos. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista neste Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 298. Revogado. Artigo 289. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que estiverem definitivamente condenadas nos termos da lei da execução penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavatura dos procedimentos legais, será recolhido ao quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Capítulo 2. Da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agências deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá a esta o condutor e recolherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida procederá ao ativo das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada ativo suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o alto. Parágrafo 1. Resultando das respostas fundada à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2. A falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3. Quando o acusado, se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o alto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que têm ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4. Da lavatura do alto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavará o alto depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o alto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, golpe integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do alto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o alto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o alto de prisão em flagrante. Artigo 310. Após receber o alto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo alto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do cap. do art. 23 do Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo ou de uso irrestrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no cap. deste artigo, responderá à administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no cap. deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser laxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Capítulo 3. Da prisão preventiva. Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou do queridante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 282. Parágrafo 4º. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2. Se tivesse sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 4. Revogado. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Artigo 314. A prisão preventiva, em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordam que 1. Limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, lendo demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Artigo 316. O juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Capítulo 4. Da prisão domiciliar. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for um maior de 80 anos, dois extremamente debilitado por motivo de doença grave, três imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, quatro gestante, cinco mulher com um filho de até 12 anos de idade incompletos, seis homens, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 318. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que 1. não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 2. não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Artigo 318. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318a poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. Capítulo 5. Das outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devo indiciado ou acusado dela permanecer distante. 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. 8. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em casos de resistência injustificada à ordem judicial. 9. Monitoração eletrônica Parágrafo 4. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título, podendo ser acumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Capítulo 6. Da liberdade provisória com ou sem fiança Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida fiança 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. 2. Em caso de prisão civil ou militar. 3. Revogado. 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Alina A. B. C. Revogado. 1. De 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a quatro anos. 2. De 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a quatro anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 1. Dispensada na forma do artigo 350 deste Código. 2. Reduzida até o máximo de dois terços. 2. Ou 3. Aumentada em até mil vezes. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pergressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final do julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será ávida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança e dele extrair-se a certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu a quem prestar a fiança serão, pelo escrivão, notificados das obrigações e da sanção previstas nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, constituirá em depósito de dinheiro, pedras, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exige-se a prova de que se acham livres de ônibus. Artigo 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo 1º. Dos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada a critério da autoridade e, dentro de três dias, dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder à fiança a autoridade que presidir ao respectivo alto e, em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido ou autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestada a fiança que será concedida, independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada, enquanto não transitarem julgado, a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando da autoridade policial, a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Artigo 337. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido ou acusado declarada extinta a ação penal, o valor que é constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do artigo 336 deste código. Artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será caçada em qualquer fase do processo. Artigo 339. Será também caçada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação na classificação do delito. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança. 1. Quando a autoridade tomar por engano fianças insuficientes. 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. 3. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçado. Artigo 341. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, essa subsistirá em todos os seus efeitos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade de seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição das outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Em ter de se há perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estivera obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estivera obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio da hipoteca, a execução será promovida no juízo cível pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes os artigos 327 e 328 deste código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 deste código.